Faz a puxada da laranja de Feira de Santana para a ilha do Maconhão Será que gosta de Parnal? Todo mês tem 11 multas, agora que deu Será que é preparado o homem? Segundo agoniado E a unidade 15 é o libertado O jovem que aos 9 anos de idade Pilotou um caim de picolé E aos 29 agora com o gomitrem 540 aí O ônibus 540 novo na loja e bota pressão Quem bota pressão nas histórias de Açailã de Imperatriz ali E todo o território maranhense aí vem Segundo agoniado A unidade 17 vai ser no Calins O homem que puxa emigão Do Matheus de São Luís para São Vimeis E de São Luís para Ti